Música Glória a Deus por estarmos hoje juntos com o nosso programa Palavra de Fé que hoje vai tratar de João 17, versículo 18 sendo Palavra de Fé, então é a fé na Palavra de Deus o que Jesus falou é importante, o que Deus falou é importante não é assim, uma filosofia discutir alguma filosofia não vai acho que não tem interesse algum, discutir alguma religião também acho que não tem interesse algum, mas falar de uma fé viva, verdadeira uma fé que tenha significado que é a fé de Deus então eu quero ler João 17, 18 assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo Jesus estava em oração falando com o Pai essa foi a última oração a última sim em termos porque também orou na cruz mas essa foi a oração sacerdotal de Jesus ele diz pai, olha o Senhor me enviou aqui a terra agora eu envio homens aqui na terra ele não enviou anjos, queridos isso aí é um problema sério pessoas já me disseram ah, mas isso aí é quem está falando é homem pois é pois é as grandes universidades do planeta hoje fala-se muito em Harvard oh, mas enche a boca Harvard pode encher a boca, é boa mesmo foi criada por crentes agora quem está lá cospe no prato que comeu deixa cospir no prato que comeu mas foram os crentes que criaram as universidades no mundo Calvino em Genebra século XVI Lutero esse povo trabalhou eu estudei em três escolas dos missionários americanos no Triângulo Mineiro três escolas na roça prefeitura não fez estado não fez governo federal do Brasil não fez missionários fizeram dinheiro americano plantado aqui no Brasil eles plantaram uma escolinha em São Paulo muito tempo plantaram uma escolinha em São Paulo quando o negro não podia estudar era proibido pobre não podia estudar era proibido mulher não podia estudar era proibido só os filhos os bambambam pra continuar mandando e dominando aliás até hoje no Brasil tá assim né mesmo fazendo tudo ainda continua entretanto surgiu uma mulher americana tá americana eles foram ela e o marido foram missionários em São Paulo e ela a juntava essas crianças rejeitadas renegadas a juntava no fundo do seu quintal no centrinho de São Paulo hoje e ali começou hoje é a Universidade Presbiteriana Mackenzie tá beleza beleza hoje é Universidade Presbiteriana Mackenzie pode ser criticado os revolucionistas criticam porque lá se ensina criacionismo também também é impressionante mas quem faz sabe o que faz e não faz por motivo errado eu estudei em escolas que homens mulheres davam aula aprendi a ler com professores gente nunca tive um anjinho pra mim pra falar assim ó eu sou um anjinho lá eu trabalho lá na tal tal estação lá no céu eu vim aqui pra te ajudar nunca veio um anjinho já veio na sua faculdade veio algum anjo porque aqui nós temos faculdades e universidades em Fernandópolis vem algum anjo estudar ou é homem o livro quem escreveu foi homem porque que todo mundo aceita pois eu quero te dizer que no evangelho também são homens que fazem agora se você quiser dizer assim tem muitos homens hoje que estão fazendo por interesse egoísta financeiro particular bom aí pode ter não sei quem é quem não é não me interessa não quero nem conhecer mas há pessoas que fazem de verdade e são homens e se você quiser crer em Deus conhecer a Deus vai depender dos homens quem ensinou você a andar foi gente quem ensinou você falar foi gente você aprendeu português porque sua mãe falava português seu pai também na escola você falava português tudo gente que falava não é? e você usa carrão né? carrão tem gente que tem carrão aí de eu não sei quantos mil não sei um milhão dois também eu não sei eu não sei de nada disso não dou conta não me interessa não vou comprar aquilo mas quem fez esse carro foram homens foram homens esses homens estudaram em faculdades que homens ensinavam pois eu quero te dizer que a bíblia foi escrita por homens é mas se você começar a estudar a bíblia você vai descobrir que foram homens inspirados por Deus Dan Brown Dan Brown Dan Brown mais ou menos isso Dan Brown escreveu um livro chamado Código da Vinci eu li rapidão ele é muito bom de ler mas eu fiquei bobo como um homem pode ser tão perspicaz astucioso para mentir mas o dia que eu terminei de ler aquele livro eu falei para a minha esposa esse livro vai virar filme rapidão tem tudo para ser um filme de fato virou mesmo e um monte de gente acredita que fizeram fizeram gente juntaram pessoas para fazer uma caminhada naquele naquele no caminho que ele indicou para ver onde que tinha Maria Madalena tinha tido filhos com Jesus e tal e tentaram descobrir o Graal gente foi Dan Brown que escreveu o americano está vivo deve estar vivo ainda ele é vivo eu não conheço mas deve estar vivo bom escritor péssimo de religião péssimo não acredite nele não ele não está lá para falar a verdade ele está lá para vender livro e consegue ele sabe fazer isso escreve bem muito bem e quem traduziu também é bom mas eu estou falando de verdade eterna verdade eterna então Jesus mandou homens levarem essa mensagem a outros homens por causa da eternidade para que você receba salvação eterna para que você compreenda que Jesus veio salvar o perdido então você diz ah mas na igreja tem muito problema por que? você acha que no hospital tem o que? você acha que o hospital recebe o que? não é doente? a que me encabula é gente saudável do hospital que dirige roubar o hospital me encabula não encabula você? pois é, me encabula a gente roubar a igreja me encabula agora ter doentes na igreja que estão se tratando e ferem o outro não sei o que porque estão ali tentando mudar de vida igreja é um hospital homens cuidando de homens seres humanos homens cuidando de homens para que sejam salvos sejam curados conheçam Jesus profundamente isso dá trabalho meu amigo mas Deus mandou a gente fazer nós vamos fazendo na China fazem isso aqui no Brasil fazemos isso até na Rússia a Rússia é mais complicada lá tem outras coisas mas lá também fazem isso tem muita gente que faz isso no mundo bom homens tratando de homens e quem tenta impedir e quem tenta impedir também são homens quem critica também são homens quem joga ventilador na farinha para esparramar mesmo são homens acho que deu bem para entender Jesus disse eu os enviei ao mundo se você for para Mateus 28 ele diz ide portanto fazei discípulos de todas as nações ensinando todas as coisas discipulando batizando Jesus falou isso e quando ele veio à terra para fazer alguma coisa por nós alguma coisa não fazer o tudo por nós ele veio como homem Maria era mãe de Jesus homem filho do homem Jesus que morreu enfrentou a cruz era homem não era Deus morrendo tem gente que diz que Deus morreu não não Jesus morreu um homem e ele disse agora vocês vão continuar e de fato a igreja continuou por muito tempo depois ela se estragou depois se levantou e assim nós estamos indo de fé em fé que Deus nos abençoe que você possa estar olhando um versículo como esse assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo porque na vida eterna não vai ter isso e eu quero dizer também que no inferno não vai ter isso lá no inferno já acabou lá o camarada já sabe tudo viu tudo e lá do inferno ele vê o céu vê Deus vê tudo só que a oportunidade passou depois que a pessoa morre não tem mais oportunidade tá a morte encerra as oportunidades a morte conduz ao julgamento final mas no momento da morte já está definido só que vai haver julgamento porque ninguém vai dizer se eu não estou sabendo direito por que eu não estou entendendo por que vai ficar bem claro para todas as pessoas os que estão aqui os que estão ali e tal todos saberão por que não é assim ah é uma opção de Deus não não foi opção dele foi opção dele escolha livre-arbítrio dele porque alguém perto dele um dia falou com ele quero encerrar essa palavra contando um caso que chocou muito o pastor diz que o pastor estava fazendo um culto e chamando pessoas para o culto e tal muito alegre e apareceu um homem lá um vizinho dele um doutor tal aquela coisa um advogado sei lá alguém coisa assim e sentou num banco perto de um senhor meio rude meio rude o pastor sabia que ele era meio rude aquele homem sentou e aquele e o e o membro da igreja lá rude como era falou com ele assim você já tem Jesus? o cara disse não ele disse então você vai para o inferno amigo você está no inferno é claro que a gente não deveria fazer isso o sujeito ficou tão nervoso arrepiado saiu do templo sem nem sem ver o culto e foi embora o pastor ficou desesperado como que alguém faz isso? como que alguém faz isso? no outro próximo culto ó quem entra o tal do vizinho doutor entra e senta lá no primeiro banco e o pastor faz uma pregação e diz alguém quer receber Jesus quer ser salvo ele levantou a mão e foi lá pra frente e diz eu quero o pastor ficou impressionado mas ele tinha sido maltratado na igreja por um homem rude ignorante talvez o pastor disse amigo mas por que você tomou essa decisão? você gostou de alguma palavra que eu preguei hoje ele disse pastor o senhor me desculpa eu não sei o que o senhor pregou hoje porque eu só estou com um negócio na cabeça você vai pro inferno você vai pro inferno foi aquele homem que falou você vai pro inferno eu não quero ir pro inferno eu quero ser salvo o pastor caiu das pernas porque Deus usa pessoas pra salvar pessoas e assim então que Deus abençoe cada um de nós nesse momento e sempre em nome de Jesus amém